E agora vamos ver aqui este filme, Danger and Dragons, que está ali neste cinema que é redondo, estão a ver? Que é o maior ecrã de Inglaterra. Inglaterra, este é até a muitos países, mas é o maior ecrã, fica aqui dentro. Vamos lá ver, Danger and Dragons, começou a exibição a 31 de Março. Vamos aqui ver EA Amex. Vamos ao cinema, acho que já começa daqui um bocado, não vamos descansar, à espera do cinema, então vamos achar a porta primeiro. Este vai estrear agora também o filme do Mario, até agora também estreia. Onde é que os gás meterão a entrada disto? Deve ser daquele lado. Vamos lá para cá. Tchau, tchau. Se calhar é aqui por baixo, será aqui por baixo, onde é que este vai, ah não, vai para um lado, vai para o outro, talvez esteja por aqui, é por aqui, BFMAX, 4LU, já está bastante calor. Tanto faz frio como faz calor, isto é um gajo. Tem aqui o cinema BFMAX, o maior ecrã da terra. Dijon & Dragons. Vamos aqui vários termos. Café, bar. Vamos esperar. Hã? Não sei se que está a falar. Onde está a dizer? Não sei, não vi nada. Isto é uma coisa? Hã? Isto é uma coisa? Não, mas é a cena. Não? Não tem tudo. Não tem nada. Vamos agora esperar aqui para a nossa vez. Ok. Hello. Eu vou fazer dois títulos, um para o meu filho. Sim, claro. 15 anos, isso é um desconto? Sim, eu tenho títulos para isso. É um títulos, ok. Ok. O que são os espaços do meio? Isto é o preço daia? O verde? O que são os espaços do meio? O Q&P aqui, vai ser 23. Sim. O terceiro verde é o segundo. Os espaços do meio, o outro, 22. O resto, 20. O que é esse tamanho? O que é o tamanho? É um pouco menos para vocês, por ser as famílias. Sim, ok, ok. Ok. O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é? O que é o que é? 18, 18, 18? Ah, deixa eu ver para você. Para não contar o errado. Para os grãs? Para os grãs? Para os grãs? Sim. R$13.50. Ok. Então, para onde? Eu diria isso e isso. 17, 18, 18. Você tem? Eu tenho... 17, 18, 19, 20. Eu posso fazer 21, 22. Ou eu posso fazer... 21, 22. 21, 22? Claro. Ok, ok. Então, 17, 18. 20, 21 é o próximo que eu posso fazer. Não, o outro. Aqui, aqui. Isso é o que eu quero dizer. Ah, eu posso fazer. Eu posso fazer. Eu posso fazer. Então, 20 e 21, você disse? Ok? Ok, 20 e 21, ok? Ok. 21 e 22. 21 e 22? Ok. 22 e 22. Ok. Ok. Still very central. Ok. For now, eh? 78? Sure. Ok. So, MasterCard, Visa, MX. So, MasterCard, Visa, MX. No, of course. You must use your machine when you come. Uh, Visa. Visa. Visa, ok. Oh, yeah. Ok. No, of course. So, okay. No, of course. Ok. No, of course. No, of course. Ok. I'm not going to America. Ok. Vamos ver aqui este filme, mete lá aqui Kevin, aqui ao lado, fazemos aqui os nossos dois, vamos ver aqui o filme Danger and Dragons, Pai e Filho, aqui no maior cinema, ou maior ecrã, de Inglaterra, de Londres, na oportunidade, e agora vamos descansar, temos aqui quase uma hora para descansar, agora vamos aproveitar, ai, 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 então o bilhete foi quase 30 euros, e estou aqui os bilhetes para vocês quiserem ver, vamos ver aqui o bilhete, o bilhete está aqui em cima do colo, está aqui pagamos 27 pounds, quase cerca de 30 euros, ficamos de um lugar cá para 22 e cá para 21, pronto, ele teve desconto, ele tem 15 anos, e... Oi, eu acho que eu tenho algumas perguntas, você está aqui para assistir um filme? Sim, sim, no caso deste filme, ele começa às 5 e 30 e acaba às 8 horas, 20 minutos, deu ao início, é publicidade, publicidade dos outros filmes, e precisar de qualquer coisa a mais, sei lá, se é publicidade ou ruim? Sim, 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 se é patriotismo, vamos lá ver o que é que é, BFI Max, é assim, isto é redondo aqui no centro desta Copa, é engraçado, vamos lá ver o que é que é. E, eu vou estar aqui no课iel de O que é isso? Upstairs, mas eles estão closed. Ah, é closed? Sim, eles vão normalmente closed para o próximo filme. Quanto tempo vai abrir antes? 20 minutos antes de ver o filme? Provavelmente, sim, uma hora ou 20 minutos. Ah, é uma coisa que é legal. Ok, eu vou perguntar se eles estão prontos. Não, não, só para ver quando o filme começa. Ok, se você está aqui para o 5h30, deve ser aberto por 5h30. Ok, obrigado. Tem também uma sala de restante? Sim, você pode esperar para o outro lado também. Também sofre lá? Sim, exatamente. É o mesmo que o outro lado. Eu acho que é, mas o outro lado também. Ok, vamos ver. Acho que agora podemos subir para cima. Aqui está lá pipocas e o resto das coisas. Vamos lá ver. Diz o que a gente quer, né Kevin? Não é bastante esperar. Tinha aqui também o Wi-Fi, que é esta BFI Wi-Fi. Para a sua hora é a mesma coisa. Então, para a sua hora também, BFI. Vou mostrar. E agora a underscore. E o Wi-Fi. Wi-Fi. Está bem. Conectar. E agora? Pronto. Parece que esta lenga-lenga toda vai continuar com a internet. Já está. Pronto. Conectado. Ok, já temos a internet. Agora é só esperar aqui um bocado. Mais uma hora. Esperar mais uma hora para vermos o filme. Pela os billetes. Vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que se passa lá em cima. Vai ver aqui o maior ecrã de Inglaterra e de muitos países. Vamos lá. Temos aqui a guarda. Temos aqui os guardas impariais. Temos aqui os gais. E agora temos aqui mais o quê? Temos a música de fundo que vai estragar os nossos diretores. Guardiões da Galáxia. Temos aqui mais este filme. Suzume. Mais o Mario Brothers. Temos aqui o F.I. Max. Mais uma apresentação. Suzume. Danger and Dragons. Mais Suzume. Danger and Dragons. H.I. Max. Danger and Dragons. Honra entre os Draladrões. Aquele cinema e Max. Foi aberto por Princesa de Wales em 1999. Em 11 de Junho. Temos aqui também gombras. Os processos ali. Nice. Os ACX Hot Dogs. Picnic. Popcorn. Bar. Nice. Muito sim delas. Temos aqui muitas vicias. Bem Kevin. Vou sentar-se ali um bocadinho. E vou mostrar aqui umas fotos. Aqui. No maior ecrã. De Londres. Costumo manter bem a poucos filmes porque isto é no formato especial. É bom em frente da década grande. Isto não. Nem a todos os filmes dão para para isto. É como aqueles 3D e isso tudo. Por isso olhamos ver qualquer coisa ali mas mais perto da hora. Vamos lá buscar qualquer coisinha. Isto está aqui. Ok. Podemos comer dentro? Sim. 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 Mas você dá um um bolo? Não temos bolo. Não temos bolo. Se não usamos. Se não usamos aqui. Sim. Sim. E aí. Só o pôr. O pôr. O pôr. O pôr. O pôr. Ok. Vamos lá. Quando? Ok. Ok. Você é um homem? Sim, é um filme ótimo. Ah, sim. Você viu o filme? Eu vi no frio, muito bom. Não estou dizendo isso porque eu gosto de D&D. É um filme bom. Um filme bom. Então, para ver... Os Nachos são essas coisas? Sim, o Nachos são... É esse cup? Ficou com os Nachos? E os cremes? Sim, você tem três de frio. Três de frio? Cheap, salsa, frio, salve, alabandos. Você escolheu três de frio? Sim, sim. Três de frio e o outro? Sim, sim. Ok. Você aprende frio? Ok. Out-dogs, pic-me-x. O que é pic-me-x? Pic-me-x? Ah, pic-me-x é... Ah, é isso? É... 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 Ah, é esse cup com os canais. Ok, ok. Ok. E... Um... 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 E o pepsi? É um grande? Sim, esse é o tamanho. Ah, esse é o tamanho, esse é o grande? Esse é o grande, sim. E esse é o cup da máquina. O que é isso? É um ice cream? É um... 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 Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Eu quero isso, mas quando o filme começa... Sim, sim. Mas podemos vir aqui e trazer? Sim, sim. Você pode vir aqui e trazer isso na tela. Tem 20 minutos de apresentação. Então... Então... Realmente... As luzes se fecham no momento do filme? Então... Eu diria que as luzes se fecham no momento do filme. 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 Sim. Então... Você tem bastante tempo, então você pode vir aqui. Ok. Ok, ok. Se você sente assim, você pode vir aqui. Ok. Posso comprar agora e me dar depois? Você está lá ou não? Eu posso fazer isso, mas pode ser mais fácil. Não vai vir aqui. Não vai vir aqui, então... Mas... Eles disseram antes que há algumas pessoas. Eu acho que... Um... Deixa eu ver. Eu acho que há algumas pessoas. Nós temos os números para o que vai vir aqui. Ah, ok. Não vai vir aqui. É apenas 50 pessoas. Ah, 50 pessoas, sim. Usually, nós ainda temos 500. Não vai vir aqui. Não vai vir aqui. Não vai vir aqui. Não vai vir aqui. Eu acho que vai vir aqui. Não vai vir aqui. Um... E, honestly, você pode vir aqui. Você pode vir aqui às 5h30. E você tem 20 minutos antes que o filme começa. Ok. E, você sabe, nós podemos te servir. Mas, se você for algum problema com os lugares de swamp? Ou não? Ou... Ah, o que você quer dizer? Se você for um lugar e você for um lugar... Ah, ah... Ah... Tá na alta taxa. E aí, você pode ir para o lugar. Pra quem quiser. Não tem problema. Maravilha aí. Não... Não é né. Não é. Então, você vai mostrar o seu ticket... Qualquer pessoa está na porta. E aí, eles vão te dizer onde você vai. Mas, se você pode sair do lado, se você for um lugar. Não é muito bom. A partir do verso. A partir do verso. Ok, ok. Ok. Vamos ver. E aí, né? Tango Ice Blast. E aí, o que é Tango Ice Blast? Ah, mas você tem Sprite, Coca-Cola, Diet Coke. Você não tem iced tea? Ah, mas você tem um café lá embaixo, onde você pode ter iced tea. Ah, mas não tem um café com iced tea? Não, não tem um café. Ah, desculpa. Você pode trazer um café lá embaixo. Você pode comprar um café lá embaixo, mas não se preocupe. Você tem um café lá embaixo? Você tem um café lá embaixo? Não, não, não é uma máquina. É manual. Ah, manual? Sim. Ok. Ok, obrigado. Não importa. Ok. Tive a hora a perguntar a ele. Pronto, ela ainda tem iced tea. Tem iced tea mas é de garrafa. Quais as Coca-Cola? Alfonta, nascer e... Quer pipocas. Mas queres nem queres os nexos? Não. Nexos e... Então nexos para mim. Se quiseres comer, queres pipocas, hein? E queres Coca-Cola, ou queres Ice Tea, ou o que queres? Coca-Cola tem uns problemas enormes. Depois também tem ali tipo granizado. Queres o que? Não, não vais ver essa água. Para não terem mais coisas. Vai lá ver. Vamos ver uns dias. Tem Coca-Cola, Fanta, Sprite. Sim, aqueles copos grandes. E depois tem... Bebidas. Bebidas em garrafa. Naquelas arcas. Está a dizer que estão 50 pessoas agora para isto. Diz que podemos mudar de lugar? Vamos ir meter para algumas casas, se quisermos. Isto caixa de lugar vazio. Vamos lá esperar o nosso filme. Ele diz que está com as orelhas dela. Custou muito o filme. Estou a ver ontem o que é que foi o filme. Ou no outro dia. E adorou o filme. Isto é muito bom filme. Diz que o rapaz está ali. É o filme. Anda. Vamos buscar as nossas coisas. Porque as uma coisa que eu vou fazer. Assim é grande mais, não é? Vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar aqui as nossas... Diz que... Vamos buscar aqui as nossas... Diz que... Vamos buscar aqui as nossas coisas. Uma, uma, uma... Uma para mim agora. Vamos simbora. 18h49. Tá. Você faz duas coisas? Sim, faz duas. Essas duas? Eu já perdi os bilhetes. Ok, vamos agora. Obrigado. Ok, vamos lá para o ecrã com o caneco, vamos aqui cargadíssimos, vamos cargadíssimos. Porra, isto é de tentar derramar tudo. Meus amigos, isto é de tentar derramar tudo, pá. Houston, nós temos um problema. Dungeons & Dragons. Ora, em princípio a nossa fila era a K21 e K22 talvez. Onde é que está a K? Ora, estamos no 27. E, F, tem aqui abaixo, G, H, J, K, 21 e 22. Olha para a frente. 21 e 22. O que vai ser isto? 21 e acho que é a K22. Até o outro já perdi o papel. Está aqui o outro. É a K21 e K22, estamos lá. É, está um lugar bom. Este é o K21 aqui. Então, está um lugar bem bom. Vê-se bem. Mente aqui minha cola. Um lugar bem. Um bocadinho. Um bocadinho. Para esta categoria. Agora temos aqui o nosso cinemazinho. Vamos dar aqui este deep aqui. É o máfio, está um bocadinho. Não, está um bocadinho. Este é? Hum hum. e isto muito bom é isso aí Já está aí. Ah, está aqui. Vamos ver o filme. Vamos esperar um bocadinho para ver. Vamos ver se o filme começa. A maior época de Inglaterra. É este. O filme começa a se o filme. Um filme... O filme é o filme. O filme é o filme. O que você vê aqui? Talvez a história Ou talvez seja o futuro O que você vê aqui? O que você vê aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Paris, there's always more to explore. Eurostar. Paris, there's always more to go. 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 É muito bom Isto é tudo, isto não perdemos nada. Eu gostei deste filme, que é bem? Foi bonito, não foi? Até foi bonito. Bom ringue? Ah, foi... Não, não foi bater a fumar. Fum bater a fumar. Está a brilhar lá fora. Já são 8 horas da noite. 20 horas. Como é que nós subimos tanto? Como é que nós subimos tanto? Como é que nós subimos tanto? Não, 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 não. Isto é que nós subimos tantas escadas. Enquanto estamos a distribuir o quantidade de escadas. Isto é bom. Isto não tem sido muito bom? Pois é, se calhar não é bem isto. Pois não, isto é bem, sim. Sempre se quer pular para a porta do cavalo. Isto é bom. Isto é bom. Isto é bom. Casa de banho, quer dizer não? É. É bom. Vamos, vamos a casa de banho? Um hum. Tem a casa de banho para ali. Vamos lá a casa de banho. Lá já é tudo. Tem já que ir. Tem que ir um bom para uma casa de banho. E depois? Fiquei ok. Eu fiz um brinque, aí eu escolho os filmes. Fiquei ok. A flor mãe? Vocês estão indo no metro? Vocês estão indo no metro. Eles estão indo no metro. Vamos lá! O que é isso aí? Mas a pé? Métem-me a pra frente! O que é aquilo? Que EFC! Eita fixe! Está fixe, não é, fizeram uma coisinha com os dentes da Dragon Dragon, com o gajo. Está muito fixe o filme, foi engraçado. Waterloo, isso foi uma batalha qualquer do Waterloo na fogo, alguma batalha qualquer é outra lua? Pois não foi, nos Estados Unidos é outro Waterloo. Isto é o norte contra o sul e não sei o que, não sei o que acontece assim. Não tem nada a ver, está bem, mas... Hã? Para lá que estamos? Ah, talvez não sobra. Será que lá que é para ser boa, hein? Ah, não, sobro muito dos outros, ou não? Vamos lá para frente um bocadinho. Está controlado. É ali cá a torre, não sei o que eu aprendi. Internet que foi feita fechada. é aqui, assim que é melhor já ver a frente está ali já. Está ali já, está ali já. Está ali já. Não! Ah pode haver outro paliço, cagana, sem misericórdia era este! Pois, ele estava a dizer que não se atravessar não era? Pois! Mas cheguei e vi mal! Mas tinha visto fora este aqui! Ou se calhar devia ser o Rua de Tral, se calhar que ainda tinha visto! Vamos lá! Mais um barzinho! Vamos lá para o Saboe! Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar! Aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas! Havia um navio que foi para o mar, o nome do navio era Bula de Chá! O vento soprava, a proa rompia, no mar ninguém nos via! O palieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim! Depois da caça acabar, voltaremos a ramar! Depois de dias em alto mar, avistamos a baleia para caçar! O capitão então gritou, não há como fracassar! O palieiro chegou por fim, trazendo açúcar e um chá para mim! Depois da caça acabar, voltaremos a ramar! Tchau! 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 Tchau!